10 motivos para você ser um cabeleireiro ou cabeleireira, né? E aí, você está preparado ou preparada para saber quais são os 10 motivos importantes, fundamentais para você se tornar um profissional cabeleireiro? Então, fique comigo até o final, eu tenho certeza que vai somar muito para você esse vídeo aí, beleza? Vamos lá então, 10 motivos importantes. O primeiro motivo é que a profissão cabeleireiro, ou melhor, a profissão na estética, ela não tem crise. Agora é o seguinte, é claro que muitos profissionais falam sobre a questão de estar saturado. Óbvio, tem muitas outras áreas que também estão saturadas. A diferença de você escolher a profissão cabeleireiro, aonde você se destaca, muitas das vezes está nas suas atitudes. Pequenas atitudes podem te levar a um patamar muito grande. Então, o primeiro motivo é justamente isso, não tem crise. Se você quer se tornar um profissional, ou se você já é e você está tendo problema, né? Então, aí está uma questão. Você precisa avaliar quais são os pontos importantes que você precisa refazer na sua vida profissional para que isso realmente alavanque a sua profissão de uma vez. Agora, para você que está iniciando a profissão, o principal de tudo, sabendo que não tem crise, é você saber qual que é o nicho, qual que é o tipo de cliente que você vai atender. Ah, mas o meu nicho, o meu tipo de cliente será feminino. Ok, então você já pegou o nicho, o tipo de cliente. Qual a faixa etária de idade, geralmente, que você vai querer trabalhar. Professor, eu gostaria de trabalhar com todos os tipos de pessoas. Ok, mas geralmente as pessoas que estão com idades acima de 50 anos, elas têm um estilo totalmente diferente de quem está na faixa etária entre 50 a 30 anos, assim também como pessoas de 30 anos abaixo têm outro estilo. Se você quer pegar todos esses nichos, você precisa se especializar cada vez mais, tá? Porque abrange três pontos importantes em relação a essas três categorias, né? O pessoal que está chegando aos 30 anos, até os 30, eles têm justamente essa vontade de querer mudar rápido, né? Seguir as tendências e buscar essas formas de trazer isso para o teu dia a dia. Quem está dos 30 aos 50 anos está querendo estabilizar coisas e formas, né? Até mesmo em relação à sua visualização, o seu visual, a sua identidade. E isso traz o quê? Uma perspectiva de querer manter ou até mesmo mudanças menos drásticas, tá? E pessoas acima de 50 anos, geralmente, elas estão buscando processos rejuvenescedores. Cortes de cabelos, cores rejuvenescedoras. Então, com isso, você precisa estar atento a todo esse parâmetro. E se você quiser seguir uma linha onde somente uma certa idade, né? De repente, dos 30 aos 50 será o teu nicho, você vai conseguir ninchar melhor ele, conseguir enxugar melhor e ter ali uma visualização melhor do que você vai oferecer para esse público. Segunda dica importante, segundo motivo fundamental, é o processo de você ter qualidade de vida envolvendo ali flexibilidade de horário. Eu sei que muitas pessoas que são profissionais vão dizer assim, eu não tenho flexibilidade de horário, eu trabalho muito, eu trabalho bastante, eu estou sempre trabalhando, né? De sábado, segunda a sábado, só tenho domingo para descansar. Ok, esses profissionais, geralmente, eles estão focados em trabalhar bastante e, às vezes, pensando bem, eles vão ter um período de trabalhar muito, porém, eles vão chegar em um processo onde eles vão perceber que não é trabalhando muito que vai ter um retorno financeiro. E sim, você buscando um ponto essencial da sua profissão, nichando aquilo que eu falei, né? Por primeira dica, primeiro motivo. E, claro, você podendo fazer o melhor, não em trabalhar muito, mas sim com qualidade. Ou seja, ao invés de você pensar em quantidade, você começar a pensar em qualidade. Ok? Buscar uma especialização específica, tá? Terceiro motivo. Você pode ser dono do teu próprio negócio. Que legal! Então, é o seguinte, quando um profissional inicia a profissão cabeleireiro, ele tem que entender que ele é um autônomo. E o autônomo, na verdade, ele é dono do teu próprio negócio, desde quando ele começou a trabalhar. E aí, ele vai passar do processo de ter o seu próprio CNPJ, e, de repente, ele quer um espaço só pra ele, ou não. Ele quer atender nas casas, fica ao critério do profissional. Mas ele é uma empresa. E essa empresa faz com que você realmente seja responsável por você. Então, você vai ser responsável por tudo aquilo que você precisa ser como empresa, como empreendedor. Então, você vai ser responsável pelas contas a pagar. Você vai ser responsável pelos processos envolvendo ali, os impostos, né? Então, várias coisas você vai ser responsável, porque você vai ser dono do teu próprio negócio. Agora, qual é a vantagem de ser dono do próprio negócio? Essa liberdade que eu falei, né? Na primeira e na segunda dica, ali no segundo motivo. Que é você realmente poder fazer o seu horário, se organizar, né? Claro que você vai tirar uma parte do teu envolvimento na profissão pra você investir nela de volta. Isso é fundamental, isso é muito bacana. Então, quando você entende que se você ganha R$100, você vai tirar R$10, R$20, pra você guardar, pra você investir na sua profissão, isso automaticamente te traz um retorno favorável de conhecimento. Porque cada vez que você investe em conhecimento, mais favorável você vai ter aí de atrair mais clientes e ser um expert naquela área. Quarta dica ou quarto motivo importante. Esse quarto motivo, eu quero que você pare e pense hoje o que está te trazendo mais transtorno se você é o CRT, trabalha na carteira assinada, ou se você realmente não está tendo ali o fator de ter uma renda favorável. Esse quarto motivo nada mais é do que você poder ter um processo de alavancagem financeira. Ou seja, não existe um limite mínimo, né? Ou máximo que o cabeleireiro ganha. Ele pode tanto estar ganhando aí seus R$4 mil por mês, como também ele pode fazer uma estratégia onde ele ganha acima de R$10k. Isso depende de cada profissional, região onde ele está morando, as estratégias que ele cria, como ele investe na profissão, né? O quanto ele investe na profissão e o quanto ele se dedica pra aquela profissão. E também o fator que eu falei, né? No terceiro motivo, que é o processo de você se especializar. Isso é muito importante, tá? Quinto motivo importantíssimo para você se tornar um cabeleireiro. O motivo, quinto, cinco motivos, é que você vai ter uma autoridade. Isso é muito importante, hein? O profissional cabeleireiro, ele é uma autoridade. Então, ele precisa passar essa autoridade pra cliente que ele vai atender, pra aquela pessoa que ele vai estar no dia a dia. Isso mostra o quê? Um respeito e mostra também uma garantia do teu trabalho. Quando você começa a entender que você é uma autoridade na sua profissão e as pessoas precisam olhar você por esse motivo, automaticamente você vai estar dando conselho, você vai estar dando dicas, você vai estar orientando a cliente, cada tipo de corte diferente, cor diferente. Então, automaticamente você se sente o quê? Uma pessoa, né? Daquele nicho, daquela profissão, reconhecido. É claro que muitos profissionais falam Professor, eu ainda não me sinto reconhecido profissionalmente. Óbvio que essa questão de você estar ainda naquele ponto de não perceber que está sendo valorizado, muitas das vezes isso remete a você mesmo por querer sempre dar aquela flexibilidade de permitir que a cliente coloque a preço no seu serviço, permitir que você seja aquela pessoa pelo preço e não pelo valor que você tem para oferecer e permitir que você sempre está dando desconto pelo serviço que você faz. Então, veja bem como você está trabalhando a sua mente para aquela profissão que você está exercendo ou para quem está entrando na profissão. Sexto motivo sensacional. Esse é um dos que eu mais gosto. Uma das coisas que mais me fez vir para a área da profissão. Amar o que você faz. Não adianta você querer ser um cabeleireiro, mas você não gostar de cabelo, você não gostar de estar com pessoas, não gostar de ouvir pessoas. Então, o que você precisa entender? Qual é o motivo principal que eu preciso estar entrando em qualquer profissão? Amar aquilo que eu faço. Quando eu coloco amor à profissão, quando eu coloco a dedicação ao sentimento do amor, automaticamente a qualidade do meu trabalho redobra. Então, se eu era um bom, eu me torno excelente porque eu estou amando o que eu faço. Então, eu faço com prazer. Essa questão de você fazer com prazer entra também, engloba também, a questão do limite financeiro. Se você faz o teu trabalho não com muita qualidade e não entrega com amor, automaticamente os seus valores vão ser mais reduzidos. Agora, se você investe mais amor e passa a fazer com prazer, o teu trabalho tem qualidade, tem resultados, isso automaticamente passa a ter valor e não preço. Então, isso é muito importante. Sétimo motivo para você se tornar um profissional cabeleireiro. Você nunca vai ficar desempregado. Olha que interessante, esse motivo é muito bacana. Você nunca vai ficar desempregado. Nunca vai perder o posto de dizer eu tenho uma profissão ou eu estou empregado. Por quê? Porque, de repente, você não quer trabalhar no salão lá da esquina. De repente, você não quer também ter o próprio negócio seu. De repente, você não quer ficar dependendo aí de um espaço físico. Você pode atender na área da tua casa. Você pode atender, de repente, na casa da cliente. Você pode ter vários outros pontos importantes aí. E aí, se você se identificou até agora com essas sete dicas ou até esses sete motivos que eu coloquei para você, comenta aí qual desses que mais te chamou a atenção. Qual desses que mais te fez, você que cabeleireiro, estar na profissão ou se eu esqueci algum, porque ainda falta três ainda, né? Comenta aí qual desses ou quais desses realmente te chamou a atenção. Oito motivos sensacional. O oitavo motivo, quando eu comecei a minha profissão, foi uma das coisas que mais me pegou. Por quê? Porque naquele momento lá, não tinha tanto, como tem hoje, os cursos, as especializações e tudo que você tem ao teu favor. Então, o oitavo motivo para você se tornar um profissional é que hoje, principalmente a internet, está brigando por espaço para entregar conteúdos maravilhosos para vocês. Então, vocês vão encontrar conteúdos gratuitos, vocês vão encontrar conteúdos com os valores bem acessíveis ao teu bolso, vocês vão encontrar cursos que realmente possa levar o melhor para vocês. Agora, o mais importante, quando você começar a buscar cursos presenciais ou online, é você entender se essa pessoa realmente trabalha na profissão, se essa pessoa tem autoridade sobre o que está falando, se ela tem um caminho já seguido na profissão ou se ela tem um conhecimento para que ela possa ser o seu mentor. Então, esse oitavo motivo, saber que você nunca vai ficar desempregado, né? E ainda vai ter essa facilidade de ter acesso a tantos conteúdos como esse, eu tenho certeza que você não vai titubear em querer entrar para a profissão no cabeleireiro, não é verdade? Então, vamos para o nono motivo. Gente, o nono motivo é mais um ponto de reflexão sobre a sua vida hoje, que acontece quando muitos profissionais entram, né? Muitas pessoas entram em uma profissão. Às vezes está buscando, de repente, ali, não só um motivo, mas está buscando algo que faça diferença na vida da pessoa ou na vida de outras pessoas. Então, ser cabeleireiro hoje, ou até mesmo desde sempre, é transformar vidas. Então, esse maior motivo que me fez também, com 12, vir para a profissão cabeleireiro, é isso, é você poder levar a autoestima para a pessoa que está com a autoestima baixa, poder transformar essa pessoa e trazer um sorriso no rosto dela, e fazer com que ela se torne fiel a você por esse ponto importante, que você transformou a vida dela. Então, isso eu sempre falo que quando você tem na mente que você está com uma profissão que tem o poder de transformar vidas, você tem automaticamente uma missão. Isso é muito legal. Então, esse nono motivo é justamente isso, você enxergar o poder que você vai ter nas suas mãos, se você já é cabeleireiro, né? Ou cabeleireira, o poder que você tem nas suas mãos de transformar as pessoas. Pessoas que estão tristes, depressivas, com problemas, perderam um ente querido, ou até mesmo tem algumas coisas que possam trazer ela para a autoestima baixa, ela vai no salão, conversa com o cabeleireiro, sai de lá transformada, então a vida dela se renova. Então, isso não tem preço, não é verdade? E agora vamos para o décimo motivo que vai fazer você realmente se tornar um profissional, ou se você já é querer cada vez mais se dedicar na profissão. Décimo motivo para você fechar com chave de ouro é que nós, como profissional cabeleireiro, nós somos resolvidores de problemas. Então, é tão fantástico isso que engloba exatamente o que eu falei anteriormente. Porém, esse décimo motivo é aonde eu sempre falo para os meus alunos que eles não podem parar de estudar, tá? tem que estar sempre buscando conhecimento cada vez mais. Nunca. E automaticamente, eu sempre falo que dinheiro é consequência do nosso trabalho. O motivo é que você vai agregar o fator de você estar resolvendo o problema de outras pessoas e automaticamente recebendo por isso de uma forma graciosa. Então, veja bem, se você realmente está decidido a entrar nessa profissão e você quer ter faturamentos altíssimos, você precisa entender que você sendo um resolvedor de problemas, você está solucionando problemas de pessoas que às vezes estavam até desistidas, desanimadas, desacreditadas e entre outras questões que eu poderia colocar aqui. Mas, fechando com chave de olho, eu tenho certeza que todos esses dez motivos vão te querer. Se você já é um profissional, estudar cada vez mais, buscar mais conhecimento, ir além do que você já foi até hoje, incansavelmente, entender que o mundo da beleza está se transformando sempre. E essa transformação, ela tanto pode agregar valores para quem está entrando agora ou para quem já é profissional há bastante tempo. Olha que legal! Então, isso aí, eu quero te convidar que agora, segunda-feira, amanhã, dia 7, 8 e 9, se você perdeu, vai ficar o link aqui na descrição, mas eu quero que você esteja comigo nesses três dias. Jornada da colorimetria, independente que você seja cabeleireiro ou que você seja iniciante ou até mesmo que você tenha vontade de se tornar um profissional. Esteja comigo, clique no link na descrição desse vídeo, você vai para um grupo especial que nós estaremos ali preparados para esses três dias que serão Jornada da colorimetria na prática. Quero te ver nesse grupo aí e quero te ver nesse evento sensacional. Um beijo para você, fique com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comenta bastante aqui embaixo e se você achar que legal esse vídeo, dê um joinha para nós aí, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!